Para mim é com grande emoção que estou aqui hoje na inauguração do Lacto de São Marcos. A inauguração desta obra é uma verdade, cria-me uma grande emoção, peço desculpa, porque nós quando acreditamos nas pessoas e as pessoas cumprem aquilo que, e tudo fazem, para cumprir as promessas dadas, sinto-me feliz hoje. Sr. Presidente da Câmara, finalmente estamos no Larco de São Marcos. Sr. Hermanista, quando chegou, as palavras foram finalmente. É verdade, não foi fácil. Não foi fácil concreterizar esta obra e posso dizer que só foi possível concreterizar esta obra porque temos, peço desculpa Sr. Presidente da Câmara, um Presidente da Câmara muito teimoso. É a verdade. Temos que perceber que isto é uma obra prevista há mais de duas décadas e só foi possível pela teimosia do Presidente da Câmara. Houve períodos do processo que eu já achava que não seria possível. Nunca lhe disse, mas via muitas dificuldades. Isto porquê? E queria partilhar convosco. No primeiro momento, e contudo acertado, era, e a Sra. Ministra não me deixa mentir, que os fundos comunitários para este tipo de obra não podiam ser aplicados fora das sedes de Conselho. O Presidente lutou, 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 porque o Presidente dava-me conhecimento de todos os retrocessos que existiam na obra e conseguiu reverter essa situação. Depois de revertida essa situação, apareceu uma outra. Era que estes fundos eram só para requalificação de edifícios. Requalificação de edifícios, quem conhecia os edifícios que existiam aqui não tinham possibilidades de ser recuperados. Não tinham qualquer possibilidade. O Presidente não desistiu. Recorreu a pareceres, lutou, e aqui eu pensava que já não conseguíamos, porque o meu raciocínio era este. Como é que um Presidente de Câmara, de um Conselho tão pequeno, podia reverter essa situação? Mas, na verdade, ele conseguiu fazê-lo. E, com isto, outros Conselhos do país vieram a anunciar com esta medida. Portanto, eu gosto de fazer justiça. E, Sr. Presidente, obrigado por se ter empenhado neste processo. Projeto. Este projeto que estamos aqui. Eu acho, e não me lembra, que tenha havido um projeto tão democrata no Conselho. Foi discutido em sessões públicas na Junta de Freguesia. Também queria agradecer ao Sr. Arquiteto Jorge Sousa, também ao Sr. Presidente, de poder dar a possibilidade à população de corrigir aquilo que não estava bem. E o exemplo disso, porque eu não me esqueço, é a continuação do coreto do Largo de São Marcos, que fica perfeitamente integrado neste edifício. Obrigado, arquiteto, e obrigado, Sr. Presidente, por ter mantido este coreto. Para quem não conhece o lugar onde nós estamos, nós estamos na zona de requalificação urbana da Vila de Gueiras, onde temos uma casa do século XVIII, que é a Casa das Gueiras. É um, além do Sr. Selecionador Nacional ter jogado aqui a bola, que também tem um passado muito histórico. No século XVIII, aquela casa que está ali, serviu de hospital militar às forças de Napoleão. E mais tarde, depois da Batalha da Rolissa, serviu de hospital às forças inglesas. Portanto, estamos numa zona histórica, é uma requalificação importante, Sr. Ministro, veio dar uma vida a esta Vila, portanto, porque aquilo que nós tínhamos aqui, o casario, completamente desagradado, não era ideal para a importância da nossa Vila, não só no Conselho, mas também nos Conselhos Limíticos. Por isso, queria agradecer pessoalmente também à Sr. Ministra, na altura, noutras funções, que nos chegou a visitar e teve numa das comemorações da elevação de Gueiras à freguesia, também o empenho na altura para que fosse possível concretizar este projeto. Muito obrigada também, Sra. Ministra, pelo seu empenho. E desejo-lhe também muitas felicidades no novo cargo que assumiu no Governo de Portugal. Penso que já conheço o suficiente para perceber que vai fazer um bom trabalho. também. Queria também cumprimentar todos os homenageados e fazer aqui realce também aos homenageados da nossa Vila, ao Diogo Câmara, campeão do mundo, e também ao filho do Chico de Lisboa, ter esta justa homenagem, não só das Gueiras, mas do Conselho. Fico muito honrado que o município tenha tido essa ideia. Muito obrigado a todos. Aplausos.